Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou te acompanhar para você relaxar e falar palavras de prosperidade e abundância até você cair no sono. Três, dois, um, zero. Eu sou próspero. Eu posso pagar todas as minhas contas com facilidade. Eu sou imensamente rico. Eu sou uma expressão de riqueza e abundância. Eu sou digno. Eu sou a abundância fluindo. Eu sou rico. Eu sou muito rico. Eu atraio prosperidade. Eu atraio dinheiro. O dinheiro não é o meu senhor. Eu sei lidar bem com a quantia de dinheiro que ganho. Eu sou bem-vindo. Eu tenho sucesso em tudo que eu faço. Eu sou extremamente abundante. Eu sou extremamente próspero. Eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso. Eu sou imensamente rico. Eu sou imensamente rico. Eu sou uma expressão de riqueza e abundância. Eu sou uma expressão de riqueza e abundância. Eu sou digno. Eu sou digno. Eu sou a abundância fluindo. Eu sou digno. Eu sou digno. Eu sou muito rico. Eu atraio prosperidade. Eu atraio dinheiro. Eu atraio dinheiro. Não é o meu senhor. Eu sei lidar bem com a quantia de dinheiro que ganho. Eu sou bem-sucedido. Eu tenho sucesso em tudo que eu faço Eu sou extremamente abundante Eu sou extremamente próspero Eu sou vitorioso Eu sou próspero Eu posso pagar todas as minhas contas com facilidade Eu sou imensamente rico Eu sou uma expressão de riqueza E abundância Eu sou digno Eu sou a abundância fluindo Eu sou rico Eu sou rico Eu sou muito rico Eu atraio prosperidade Eu atraio dinheiro Eu atraio dinheiro O dinheiro não é o meu senhor Eu sei lidar bem Com a quantia de dinheiro que ganho Eu sou bem sucedido Eu tenho sucesso Eu tenho sucesso em tudo que eu faço Eu sou extremamente abundante Eu sou extremamente próspero Eu sou vitorioso Eu sou vitorioso Eu sou próspero Eu posso pagar todas as minhas contas com facilidade Eu sou imensamente rico Eu sou uma expressão de riqueza e abundância Eu sou digno Eu sou a abundância fluindo Eu sou rico Eu sou muito rico Eu atraio prosperidade, eu atraio dinheiro, o dinheiro não é o meu senhor. Eu sei lidar bem com a quantia de dinheiro que ganho, eu sou bem sucedido, eu tenho sucesso em tudo que eu faço. Eu sou extremamente abundante. Eu sou extremamente próspero. Eu sou vitorioso. Eu sou próspero. Eu posso pagar todas as minhas contas com facilidade. Eu sou imensamente rico. Eu sou uma expressão de riqueza e abundância. Eu sou digno. Eu sou a abundância fluindo. Eu sou rico. Eu sou muito rico. Eu atraio prosperidade. Eu atraio dinheiro. O dinheiro não é o meu senhor. Eu sei lidar bem com a quantia de dinheiro que ganho. Eu sou bem sucedido. Eu tenho sucesso em tudo que eu faço. Eu sou extremamente abundante. Eu sou extremamente próspero. Eu sou vitorioso. Eu sou próspero. Eu posso pagar todas as minhas contas com facilidade. Eu sou imensamente rico. Eu sou imensamente rico. Eu sou uma expressão de riqueza e abundância. Eu sou digno. Eu sou muito rico. Eu sou muito rico. Eu atraio prosperidade. Eu atraio dinheiro. O dinheiro não é o meu senhor. Eu sei lidar bem com a quantia de dinheiro que ganho. Eu sou bem sucedido. Eu sou bem sucedido. Eu sou bem sucedido. Eu tenho sucesso em tudo que eu faço. Eu sou extremamente abundante. Eu sou permitido. Eu sou lindo. Eu sou muito brήgado. Eu sou claro. Eu posso pagar todas as minhas contas com facilidade. Eu sou imensamente rico. Eu sou uma expressão de riqueza e abundância. Eu sou digno. Eu sou a abundância fluindo. Eu sou rico. Eu sou muito rico. Eu atraio prosperidade. Eu atraio dinheiro. O dinheiro não é o meu senhor. Eu sei lidar bem com a quantia de dinheiro que ganho. Eu sou bem-sucedido. Eu tenho sucesso em tudo que eu faço. Eu sou extremamente abundante. Eu sou extremamente próspero. Eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso. Eu posso pagar todas as minhas contas com facilidade. Eu sou imensamente rico. Eu sou imensamente rico. Eu sou uma expressão de riqueza e abundância. Eu sou digno. 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 de dinheiro que ganho, eu sou bem sucedido, eu tenho sucesso em tudo que eu faço, eu sou extremamente abundante, eu sou extremamente próspero, eu sou vitorioso, eu sou próspero, eu posso pagar todas as minhas contas com facilidade, eu sou imensamente rico, eu sou uma expressão de riqueza e abundância, eu sou digno, eu sou a abundância fluindo, eu sou rico, eu sou muito rico, eu atraio prosperidade, eu atraio dinheiro, O dinheiro não é o meu senhor. Eu sei lidar bem com a quantia de dinheiro que ganho. Eu sou bem sucedido. Eu tenho sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou extremamente abundante. Eu sou extremamente próspero. Eu sou vitorioso. Eu sou extremamente próspero. Eu sou extremamente próspero. Legenda Adriana Zanotto